31. Os salários dos funcionários de uma empresa do município de São Paulo estão representados na tabela a seguir. Considerando a tabela, a média, a mediana e a moda dos salários em reais são respectivamente. Muito bem, sempre que ele me pedir a média e a mediana principalmente, é muito interessante você fazer na tabela uma coluna, ou melhor, duas colunas adicionais. Então, primeiro a coluna que a gente faz é a coluna do xf, que é o produto da variável em estudo pela sua frequência, e em seguida a gente faz também a coluna da frequência acumulada, para os mais íntimos, fac, frequência acumulada. Você já vai entender por que a gente vai utilizar essas duas colunas adicionais. Vamos lá. Vamos fazer primeiro o x vezes o f. Então, nós vamos multiplicar cada medida aqui pela sua frequência. Então, a medida aqui, 500, eu vou multiplicar por 20. O 500, ele se repete no meu conjunto de dados, 20 vezes. Então, 500 vezes 20, 5 vezes 2 é 10. Seguido, então, de 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros, nós tivemos 10 mil. 800 vezes 10, então, eu coloco 8 seguido de 3 zeros, dá 8 mil, né? 8 seguido de 3 zeros, 8 mil. 1.200 vezes 15, multiplicar por 15 é a mesma coisa de fazer 3 vezes 5, né? Então, 12 vezes 5 dá 60, vezes 3, 180. Então, 180 seguido de 1, 2 zeros. 180 seguido de 1, 2 zeros. Então, 1, 2 zeros e os 180, né? Certo? 180 seguido de 2 zeros. Muito bem. 2 mil vezes 3 dá 6 mil, é bem simples, é bem fácil, né? E 3 mil vezes 2 dá 6 mil. Somando tudo, nós vamos ter, termina em 3 zeros, né? 3 zeros, vamos somar aqui. 8 com 8, 16, aqui dá 12. 12 com 16 dá 28. Vai 2. 2, 3, 4. Então, dá 48 mil. Então, a soma da minha variável em estudo vezes a sua frequência dá 48 mil. E agora, nós vamos fazer a frequência acumulada, o FAC. Sempre você vai repetir o primeiro número da frequência. Então, nós vamos repetir ali o 20, né? Em seguida, o 20 eu vou ter que somar com a frequência que está abaixo ali do 20, né? Eu já repeti o 20, então agora eu vou acumulando as frequências. 20 com 10 dá 30. 30 com 15 dá 45. 45 com 3 dá 48. 48 com 2 dá 50. Aqui nós não precisamos colocar nada. Na frequência acumulada, veja que sempre eu vou ter que o último número é igual ali ao total da frequência, certo? E agora, para que a gente fez isso aqui, né? Muito bem. Então, vamos começar pela média. A média, nós vamos representar ela pelo x com uma barrinha em cima, ela é igual ao total... Quando é uma tabela de frequência, certo? Nós fazemos o total do x vezes o F e vamos dividir pelo total dos pesos ou das frequências, dá na mesma. Então, vamos fazer o cálculo, que é muito simples. O total do x vezes o F, o x vezes o F, o total dele está aqui, né? 48 mil. Então, 48 mil. Isso eu vou dividir por total do F, e já está aqui, né? A soma do F é 50. Para facilitar, vamos cancelar um zero e um zero. Então, eu vou ter ali 4.800. Vamos fazer aqui no cantinho. 4.800 dividido por 5. 9 vezes 5 dá 45, né? Para 48, 3. Baixou um zero. 30 por 5, 6. 6 e 5, 30. Ainda tem um zero para baixar, né? Baixa um zero e coloca do outro lado. Então, deu 960. Então, a média ali é 960. Quando você está no concurso público, né? Você já achou que a média é 960? Então, primeiro é a média. Então, já elimina ali a letra A, a letra B, a letra C, né? E você só tem a letra D e a E. Se você for chutar, né? Então, você vai ter, então, ali só duas. Então, 50% de chance de acertar. Você vai escolher uma em duas. Muito bem. Agora, vamos para as outras, né? Já sei que a média é 960. Agora, nós vamos achar a mediana, que eu chamo de MD. Tudo bem? A mediana eu chamo de MD. Se o conjunto de dados tivesse um número ímpar, por exemplo, se fossem 49 dados ali na soma da frequência, então, esse N é o número de dados. Se fosse ímpar, eu ia pegar o indivíduo que fica no meio. Então, com 49 dados, e sempre organizados esses indivíduos, né? Em ordem crescente ou decrescente, que a gente chama de Rol, certo? Dei uma estudada em como calcular a mediana. Eu não tenho muito tempo de ficar explicando aqui. Mas, enfim, então, se o número de dados é ímpar, a gente vai somar 1 ao resultado. Se fosse 49, a gente somaria 1 ao resultado, né? Se o N fosse 49. Então, seria... Eu pegaria, então, para calcular a mediana, 49 mais 1 dividido por 2. Então, eu ia pegar quem? O A, 49 mais 1, 50. 50 dividido por 2. Então, eu teria que pegar o indivíduo 25, né? O 25º elemento da tabela. Então, se fosse ímpar, eu somo 1 ao resultado. Essa é a fórmula. Se você quiser anotar aí, ó. Se o número de dados for ímpar, você faz o seguinte. A mediana será AN mais 1 dividido por 2. Você encontra a posição dela aqui e, em seguida, você acha qual é o valor que refere-se a essa posição. Se for par, vão ficar duas medidas no meio, né? Então, se for par, a gente faz da seguinte forma. Como aqui é par, né? São 50 elementos. A gente pega o número de medidas dividido por 2. A posição, então, vai ser o número de medidas dividido por 2 mais o número que fica à frente desse número de medidas dividido por 2. Então, o número que está logo à frente, né? E isso, eu vou lá e tiro a metade. Porque se fossem, por exemplo, quatro medidas, olha só. A mediana é sempre o valor que fica no meio. Então, vamos ficar 2 no meio ali. Então, eu tenho que tirar a média daqueles dois valores para calcular a mediana. Se fossem cinco medidas, olha só. Ia ficar um só, né? Ia ficar um só. E veja que as nossas formas funcionam, né? Se esse n é igual a 4, eu pego 4 dividido por 2 e dá 2. Então, esse é o segundo termo, né? Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui, esse é o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, por exemplo, se fossem quatro elementos, 4 dividido por 2, 2. Então, vou pegar o A2 e o A3, né? Termo A2 e o seu número sequente, né? O subsequente dele, que é o A3. Muito bem. Se fossem cinco medidas, né? Eu a fórmula é n mais 1 dividido por 2. Então, seria 5 mais 1 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu pegaria o A3, né? Espero não ter te confundido aqui para calcular a mediana, mas nessa aula, eu não estou interessado em explicar os conceitos, mas apenas em resolver o exercício. Vamos lá, então, né? Então, com 50 dados, quem que eu vou pegar ali? Ora, então, eu tenho que trocar o n ali por 50. Então, eu vou fazer 50 dividido por 2 e pegar esse 50 dividido por 2, né? E somar 1. Então, eu tenho que pegar quais termos? O A, 50 dividido por 2, o A, 25. Então, o vigésimo quinto termo e o seu termo subsequente, que é o vigésimo sexto. E divido isso por 2. Quem são esses dois termos? Quem é o A, 25 e o A, 26? Olha só. Aqui na nossa tabela, nós temos que aqui, o 500, ele ocupa do primeiro até o vigésimo termo na ordem crescente, né? Já em ROL, que é essa ordem crescente dos dados. O 800, ele vai ocupar do vigésimo primeiro até o vigésimo, aliás, até o trigésimo. Então, o A, 30, né? Acho que você já entendeu, né? Então, o próximo é o A, 31 até o A, 45. O próximo é do A, 46 até o A, 48. E, por último, do A, 49 até o A, 50. Significa que nós temos que 20 termos, os 20 primeiros termos da sequência, eles são iguais a 500, certo? Então, eles são iguais a 500. Então, o A1 até o A20, nós temos ali o 500. Eu tenho que pegar o 25, o A25 e o A26. Ora, o A25 e o A26 estão nesse intervalo aqui, né? O A25 e o A26 estão nesse intervalo aqui, nessa linha. Então, nós temos que o valor que refere-se à minha linha ali, mediana, da classe mediana, é o 800, porque eu estou calculando mediana de quem? Ora, é mediana do salário. Então, quem que é o A25 e o A26? O A25 e o A26 é igual a 800. Então, eu tenho que pegar ali 800 mais 800, porque o A25 é 800, assim como o A26, e dividir isso por 2. É claro que vai dar 800 também, né? Então, aqui vai dar 1.600 por 2, dá 800. Então, a nossa mediana também, aliás, é 800, né? A média foi 960 e a mediana é 800. Nós já achamos ali a alternativa aí, não é a D, porque a mediana é 800. E o que é a moda, né? A moda é mais simples. Vou apagar aqui, porque o espaço embaixo eu vou utilizar para a próxima questão. O que é a moda? A moda, na realidade, é a medida que mais se repete. É a medida de maior frequência no meu conjunto de dados. Quem é a medida de maior frequência ali? A medida de maior frequência é o 500, né? Porque nós temos 20 funcionários que têm salário ali igual a 500. Então, 500 se repete 20 vezes. Os outros salários ali, eles se repetem menos vezes, né? Então, a nossa resposta é que a moda, que é a medida que mais se repete, é 500. Só para você entender por que a resposta ali para a moda é 500 mesmo. Recapitulando, a média é o total do x vezes o f dividido pelo total do f, né? Você faz a coluna adicional do x vezes o f, então, pega aquele total ali e divide pelo total da frequência. A mediana é o número que fica no meio, né? Se o conjunto for par, vão ficar dois valores no meio. Então, você tem que encontrar pela forma que a gente já viu, pela forma que a gente já viu, né? E se o conjunto for ímpar, você faz n mais 1 dividido por 2 para achar a posição da mediana, para achar quem fica no meio. E a moda é o elemento que mais se repete, né? É a medida que mais se repete, que tem a maior frequência no conjunto de dados. Vamos agora à questão 32. 32. Um reservatório d'água continha 672 litros no dia 1º de janeiro de 2012, às 9 horas. Suponha-se que tenha ocorrido um furo na base do reservatório neste dia 1º de janeiro de 2012, às 9 horas, e que às 15 horas ele tenha 660 litros. Assinale a alternativa que representa corretamente a hora e o dia em que esse reservatório se esvaziou completamente. É uma questão um pouquinho mais apimentada de regra de 3, mas nada impossível. Vamos lá. Então, nós temos um reservatório d'água, ele tinha ali, então, 672 litros no dia 1º de janeiro de 2012. Então, nós temos que marcar esse horário também, às 9 horas. Aí, ele falou que ocorreu um furo nesse dia, às 9 horas, e que às 15 horas ele tenha 660 litros. Então, muito bem. Vamos pensar um pouco. Então, em quanto tempo ele esvaziou quanto? Ora, de 9 para 15, ali nós temos 6. Se eu fazer 15 menos 9, nós temos 6. então, 6 horas, em 6 horas, ele esvaziou quanto? 672 menos 660. Ele esvaziou 12 litros em 6 horas. Então, se em 6 horas ele esvaziou 12 litros, em 6 horas ele esvaziou 12 litros, ele pergunta quanto tempo que ele vai esvaziar completamente? Quanto tempo? Pois a gente preocupa com essa unidade de dias aí, né? Então, em quanto tempo? Vamos chamar de x. Então, em x horas. Para ele esvaziar completamente, quantos litros ele tem que esvaziar? Ora, é a quantidade de litros total, que é 672. E aqui, então, é só multiplicar cruzado, São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior é o tempo, maior é o número de litros que ele vai esvaziar. então, é só fazer o nosso cruz-credo. 12x, então, é igual, 12x é igual a 6 vezes 672. Então, x é igual 6 vezes 672 dividido por 12. Vamos simplificar. 6 e o 12 ali dá tudo por 6, aqui dá 1, 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, eu só tenho que fazer 672 por 2. dá para fazer de cabeça essa, né? A metade de 600 é 300, a metade de 72 é 36. Então, vai dar 336, certo? Não é isso? A metade de 600 é 300, a de 72 dá 36. Então, 300 com 36 é 336. Então, ele vai demorar 336 o quê? Horas para esvaziar completamente. Mas, eu quero saber quantos dias passaram ali, né? Após 376 horas, quantos dias passaram? Ou, quantos dias e quantas horas eu tenho que somar ali ao dia 1º de janeiro, que ele começou a esvaziar às 9 horas. Para fazer isso é muito simples. Basta você utilizar a seguinte ideia. Como um dia tem 24 horas, de dias para horas eu multiplico por 24, o contrário eu divido. O que eu quero saber é a quantidade de dias, né? Então, eu tenho que passar de horas para dias. Da direita para a esquerda eu divido por 24. Vamos dividir ali 336 por 24. Quantas vezes o 3 é menor? Então, eu pego o 33. quantas vezes o 24 cabe em 33? Uma vez apenas, né? Para 33 ali dá 9, certo? 9. Então, abaixamos ali o 6. 4 vezes 20, 80, mais 16. Então, é 4 mesmo. 4 vezes 24 dá 96 para 96, 0. O que sair aqui é em dias, né? E o que sair aqui seria em horas, né? Então, se passaram quantos dias? 14 dias e 0 horas. Então, se passaram 14 dias, o x em dias é igual a 14, se ele se esvaziou, ele começa a se esvaziar ali no dia 1º de janeiro, somando 14 dias, 1 mais 14 é igual a 15, né? Então, ele vai esvaziar completamente no dia 15 e também às 9 horas, porque não tem nenhuma hora para somar as 9, né? Então, 14 mais 1, 15. Então, no dia 15 de janeiro, também às 9 horas. Alternativa A. Falei que era um pouquinho apimentada, mas era só pensar um pouquinho para responder, né? Vamos agora à questão 33. Há 12 anos, o dobro da minha idade era igual a 54. Quantos anos tenho atualmente? Já resolvi uma questão bem parecida com essa aqui no canal. Então, se você lembra da nossa aula, vamos lá, né? Há 12 anos, qual é a minha idade atual? Vamos chamar a idade atual? de x há 12 anos, A com H ali, né? Há 12 anos, então, há 12 anos atrás, nós temos que eu tinha 12 anos a menos, né? Então, x menos 12. Então, agora é só resolver. Há 12 anos, o dobro da minha idade era igual a 54. Então, há 12 anos, o dobro da minha idade há 12 anos, então, o dobro é 2 vezes x menos 12, é igual a 54. Você pode dividir os dois lados da equação por 2, é mais fácil, ou você pode usar a distributiva, né? Então, aquele 2 que está multiplicando, eu passei ele dividindo. 54 dividido por 2 é igual a 27. Então, x menos 12 é igual a 27. Se o menos 12 está aqui subtraindo, passou somando, né? 27 mais 12 dá 39. 39. A minha idade é 39 anos, alternativa C. Vamos agora à questão 34. 34. Dentre as 120 flores em determinado jardim, 80 são rosas. Sendo assim, pode-se afirmar que a razão entre o número de rosas, a razão entre o número de rosas e o número total de flores nesse jardim é igual a... Eu já resolvi essa questão aqui no canal, se eu não me engano, né? Razão é a mesma coisa que divisão. Então, se eu pegar o número de rosas pelo número total de flores desse jardim vai ser igual a qual razão, né? Ou melhor, a qual fração? A resposta está em fração, né? Então, o número de rosas que nós temos é igual a 80. Então, 80 em cima e o total são 120 flores. O total de flores é 120. E agora, eu posso simplificar o zero e o zero ali. Eu posso cortar. 8 e 12, posso dividir tudo por 2, né? Ou melhor, vamos dividir por 4. acho melhor, por 4 de uma vez. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Dá 2 terços, né? Alternativa C. Vamos agora à questão 35. Os números 2, 5, 5, 5, formam nesta ordem uma proporção. Qual o valor de x? O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões, né? Então, eu tenho que igualar duas razões. A gente acabou de ver que razão é divisão. Então, nesta ordem aqui, nós vamos ter o 2 está, então, para o 5, né? Assim como o x está para 10. E aqui, é só multiplicar cruzado, né, gente? Então, vamos multiplicar cruzado. 5x é igual a 2 vezes 10, que é 20. 2 vezes 10 é 20. 5 está multiplicando, passou, dividindo. 20 dividido por 5 é igual a 4. Ele perguntou qual que é o valor de x. O x vale 4, alternativa B. Pois muito bem, vou ficando por aqui. Em breve, nós vamos ter o quarto e último vídeo da correção do simulado da Secretaria do Estado de Educação de São Paulo. Até a próxima! E aí 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 Obrigado.